E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos ao Universe Trophy Hunters Returnal, vamos lá, né? Faz um tempinho já que eu não posto o vídeo dele, né? E... Vamos nós, né? Fiz algumas coisinhas aí, alguns progressos dentro do jogo, mostrar pra vocês aí algumas dicas, né? Umas dicas aí, pela minha experiência que eu tive com o jogo até agora, muito legal, muito bom. E vou colocar pra vocês aí algumas dicas, algumas coisas aí, tá bom? Os macetinhos aí. E vamos nessa. Não platinei o jogo ainda, né? Mas pra dar uma livrada aqui na minha galeria de mídia, né? Que às vezes eu salvo as coisas aqui, fica arquivado, eu tenho que ir gravando pra liberar espaço aqui, no caso, né? Pra não ficar misturando jogo, vídeos e prints, né? Que a gente faz, tudo. Tá bom? Então vou mostrar pra vocês aqui. Então vamos lá. Troféuzinho. Visões do passado. Bioma 3, eu acho que pega. Aqui é só você... Explorar o mapa, né? Normal, não tem muito o que fazer. Assim, só exploração mesmo, você vai achando esses... Essas esferas aí, que se transformam em Xeno, Arquímito, ou visões do passado. Tá ok. Troféuzinho tranquilo. Só explorar, não tem erro. Quando você achar essas salas, você pega o seu felo aí. Na boa. Boss. Nemesis. Que luta legal, cara. Que boss legal. Julgamento. Mais um troféu. Tranquilo. Tranquilo não. Vai dar um pouquinho... Depende, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas... Aí você passa, né? Você vai salvando, você vai pegando o esquema dele. Você passa mais um. Isso aqui é quando a gente chega no... Quarto bioma. Fuga fracassada. A gente volta, né? Tudo de novo. Aqui é o checkpoint do jogo, né? A gente ganha esse troféu. Fuga fracassada. Tá ok? Então a gente chegou aqui, a gente ganha esse troféu de prata aí. Tá ok? Mais um boss. Silencie a canção. Legal também. Chega aqui. Vai pegando os esquemas dele, né? Os ataques dele, então... Tranquilo. Não é tão difícil, né? Eu acho que o Nemez é um pouco mais difícil que esse. Esse aqui eu achei mais fácil. Tá bom? Alguns parasitas que eu gostei até agora, que eu testei bastante. Vou dar aqui pra vocês. Esse cara aqui, ó... Narzitrefata sedativo ali, ó. 70% de chance de encontrar melhores espólios dos inimigos. Uma morte adicional é necessária para aumentar os níveis de adrenalina. Então, quando você pegar... Se você pegar esse parasita, você quiser testar, né? Ou você gostar desse parasita. E você vai começar a jogar com ele, né? Você pegar ele, grudar no seu corpo e você for passando as fases. Melhora, sim, o drop, né? Eles podem... Já dropei em chave, que eu estava com esse carinha aí. Entendeu? Armas boas, entendeu? Dos inimigos. É. Então, eu gostei. Me ajudou bem esse parasita. Então, fica uma dica aí. Quem quiser testar ele lá, pra mim, foi muito bom. Não... Apesar de que uma morte adicional a mais só... Pra você aumentar o nível de adrenalina. Então, não tem... Né? É... Não tem erro, né? Você pegando ele aí, eu gostei. Melhorou o... Os itens que você dropa dos inimigos, né? Então, melhorou bem pra mim, tá bom? Então, fique à vontade pra testar. Eu gostei. Tá? Passando pra vocês aí. O que me satisfez, né? Vamos lá. Esse aqui também. Ali em itens. Casulo. Murmurante. Aumenta o efeito positivo dos próximos parasitas. Assim que você pegar esse artefato. Ele vem parasitas... Bons, né? Melhores, né? Com melhores efeitos nos parasitas. Se você pegar ele dali pra frente. Eu não sei. Você entendeu? Ah, eu... Teve uma melhora, mas não. Oh, aquela nossa. Significativa. Mas teve. Eu notei que quando eu tava com esse item, apareciam coisas melhores. Um pouco, um pouco. Não vou falar que é... É aí 80, 70%. É 60%, vai. Vou colocar assim. Tá? Eu gostei desse artefato. Então... Casulo. Murmurante. É um bom artefato. Vamos lá. Mais alguns. Esse aqui é ótimo. Esse artefato aqui é muito bom. Eu peguei. Potencializador de adrenalina. Se você tiver, pegue. Tá? Reduz o número de resinas... Necessárias para atualizar a integridade máxima. Em vez de você, quando você pega a integridade, você pegar três resinas, você pega duas. Então, você vai aumentar muito a integridade máxima muito rápido, né? Então, como ele vai reduzir um... Vai reduzir em uma, né? Você pega três para aumentar a integridade máxima. Aí, no caso, você vai pegar duas. Eu acho que eu printei ali. Vai estar com duas ali. Esse é muito bom. Potencializador de resinas. Muito bom esse item aí. Esse artefato. Tá ok? Level da arma que eu fechei o jogo. Foi a primeira vez que eu fechei. Foi com um atirador cavo level 23. Não estava tão alto assim. Raio de portal muito bom. Eu deixei marcado ali. É ótimo esse raio de portal. Nova mira. Projetos separados. Tá ok? Tinha vários artefatos ali. Tinha potencializador. Tinha astronauta. Tinha um monte de artefato ali, né? E fechei. Acho que foi com essa arma aqui a primeira vez. Tá bom? Level 23. Muito bom esse atirador cavo. Ainda mais com raio de portal. Muito bom. Peguei uma vez só esse raio de portal. Até agora, né? Eu não peguei ela de novo. Mas eu acho que pega ela para frente. Eu não sei. Ela não me caiu mais. Pelo menos no começo, né? Do bioma 1 ao bioma 3. Então... Mas foi muito bom. Curti essa arma aí. Aqui onde eu falei, acho que eu... É... Deixa eu ver essa... Ali, ó. Lá do meu lado esquerdo, onde tem ali, ó. Número 26. Pode ver que lá embaixo tem as resinas ali, ó. Tem o 26 e em cima tem um tracinho. Pode ver que eu peguei um e tem um espaço ali que não tem. Então, se eu pegar mais um, tá vendo? Eu vou aumentar de novo a minha integridade máxima. Então, esse é o potencializador de resinas, né? Lá do 26. Só tem um ali no meu canto esquerdo. Embaixo do número 26... Acima do número 26 tem um quadradinho. Se eu pegar mais um, ele é aumentando. Então, quando você pega esse artefato, você só deixa dois. Em geral, é três. Então, você só deixa dois. Vai ajudar você a subir muito rápido a... A... A sua... O seu life ali, digamos assim. Tá bom? Muito legal. Esse... Esse... Esse artefato aí. Curte bastante. Vamos ver. Aqui... Aqui é a... A integridade máxima. Trinta. Mais um troféu. Adaptando as circunstâncias. Olha lá. O raio de portal, acho que eu estava atirando lá em cima. Eu estou no 29 ali. Tente chegar a 30. Eu estou numa sala... Aquela sala das estrelas. Era bem difícil. Adaptando as circunstâncias. Troféu aí. Consegui passar aqui também. Tá ok. Adaptando as circunstâncias. E pegando ali... Level máximo, né? Level 30. Deixa eu ver aqui. Último boss. Escuridão interior. Olha lá. Estou com o atirador-cavo. Tire portal. Level 30. Máximo. Pegado. Escuridão interior. Esse aqui eu virei o jogo. Primeira vez. E aqui, quando você finaliza. Última viagem. Você ganha mais um troféu. Dei luz à destruição. Eu sou destruição. Para o ciclo acabar... Última viagem. Não basta apenas recordar. Tá. E agora que vem a cereja do bolo. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Umas dicas boas, hein? Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Tem mais aqui ainda. Além das ruínas. Mais um troféuzinho. Que eu peguei... Esses xeno-arquivos, né? Peguei um deles, né? Além das ruínas. Vou mostrar para vocês já, já. Acho que esse aqui é o bioma 1, tá? Esse aqui é o bioma 1. Se você ficou no vídeo até agora... Esse aqui é o bioma 1. Aí vem a cereja do bolo. Agora sim. Você vai pegando. Aqui... Aqui são os fragmentos. Depois que você vira o jogo, né? Ali pode ver que ali em cima, ali em fragmentos. Meu lado direito. Aqui tem dois... Tem tipo uma... Uma engrenagem ali. Tem dois pedaços. Vamos colocar dois pedaços de pizza. Vamos colocar assim. Uma engrenagem. Eu tenho que completar essa engrenagem. Então eu tenho que ir buscando esses fragmentos nos mapas, né? E cada vez que você coleta um, ele fica pretinho. Outro também. Ali, bem embaixo ali, em fragmentos. Lá embaixo tem uns círculos. Tem dois. Então tem seis, né? Círculos. Cada círculo é um bioma. Tem dois acesos. Então significa que eu peguei o bioma... O fragmento do bioma 1 e o fragmento do bioma 2. Falta do 3, do 4, do 5 e do 6. Então... Já peguei dois ali. Dois fragmentos. Tem mais dois ali embaixo. Estão acesos. Então falta pegar quatro. Aí eu completando a engrenagem. Aí que eu vou lá pra dentro da casa. Eu acho que eu vou fazer a sequência final da casa, tá? Tem um troféu lá também. Então eu peguei esses fragmentos. Então... Só você ir olhando pra você não se perder. Ah, qual que eu peguei, né? Às vezes você joga bastante, né? Onde que eu peguei, onde que eu não peguei e tal. De repente você vai pra um bioma, vai pro outro. Então ali você já fica de olho ali. Qual que tiver aceso ali embaixo, né? Tem dois. Estou fazendo na sequência. Bioma 1, bioma 2. Dois fragmentos. E peguei o restante ali. Então tá faltando quatro ainda. Tá bom? Então é tranquilo. Então aqui agora... A cereja do bolo. Como eu falei. Ó aqui. Vamos lá. O que acontece? Aqui, ó... Total decifrado. Tá vendo ali nos biomas? Bioma 10, 10 de 10. Bioma 1, né? 10 de 10. Bioma 2, 17 de 20. Bioma 3, 11 de 15. Bioma 4, 12 de 15. Bioma 5, 8 de 10. E bioma 6, 9 de 20. Então, aí você vai ficar sabendo aonde você pegou. Você viu que eu ganhei um troféu lá atrás, que eu mostrei aí no vídeo? 10 e 10. Então tá faltando bioma. Tem bioma 2, que é 17 de 20. 11 de 15. 1, 2 e 3. O que eu recomendo você fazer? Pra ir mais fácil. Se você não pegou todos, né? Como eu peguei aqui o primeiro bioma, tá faltando bastante. Vá do bioma 1 ao bioma 3. Lá no 11 de 15. Vá do primeiro até o 11 de 15, que é o bioma 3. Tenta fazer um... Vai salvando. Vai ficando forte. Porque se você não pegar no bioma 1, você pega no bioma 2. Se você não pegar no bioma 2, provavelmente você vai pegar um fragmento no 3. Do 3, do 4 pra frente, vai ficar muito longe. A não ser que você quer ruxar tudo, quer passar tudo e ir pegando até o 6, né? Ah, vou ver quantos que eu pego nessa run. Tá bom. Vai salvando e tal. Eu vou do bioma 1 ao bioma 3. Quando eu pego no bioma 1, eu já dou... É... Eu corto, né? Eu paro o jogo, né? Esqueci o teu nome que fala. Né? Eu pego. Ah, já peguei um fragmento. Eu vou tentando mais pra frente. Peguei um aqui. Às vezes eu pego até dois. Aí eu pego, interrompo o ciclo e volto no mesmo ciclo. Volto no outro ciclo. Mas no bioma que eu... Que eu falto a pegar. Tá bom? Então eu tenho que fazer isso aí. Ah, terminei. Terminei o bioma. Ó, o primeiro bioma, eu não preciso pegar mais nenhum. Nenhum fragmento. Nenhum... Né? Decifrados, né? Decifradores, né? Nenhum desses negócios aí. Tem que pegar esses coletáveis aí. Mas eu volto lá pra mim ficar forte. Pra ir pro bioma dois forte. Pra poder... É... Como ele já é mais difícil. É... Exploração, né? Melhor, né? Ficando forte. Não peguei nada. Vou me fortalecendo no bioma dois. Vou pro bioma três mais forte. Eu salvando, lógico. Pra poder explorar que é mais difícil. Vai ficando mais difícil. E se não tiver nada no bioma três, se eu passar, eu vou pro bioma quatro. Aí eu volto e refaço o ciclo. Começo de novo. Bioma um, dois, três. Peguei no dois. Volto e refaço. E outra. Tô fazendo todos os ciclos, tá? Não tô pulando o ciclo cinco, não. Tô fazendo todos. Seguido. Não tô... Não morra. Que agora eu não tô pulando o ciclo, não. Ah, não, não vou fazer ciclo aqui, não tá muito legal. Vou voltar de novo. Vou cancelar o ciclo. Vou pular. Aí pode ser naquele ciclo que você tenha cancelado. Você pode perder o... O... O coletável. Entendeu? O item. Pra você poder pegar esse troféu aí. É bem chato. É bem demorado. É chato pra caramba. É demorado pra caramba. Tô jogando ainda, né? Pra você ver. Então já peguei aí, pelo menos, do primeiro bioma. Falta dos outros. Depois, assim que eu for pegando, eu vou colocando mais vídeo. Faz tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo. Mas, devido às probleminhas aí, né? Não deu, né? Pra fazer. Mas tá tudo aí. Do jeito que eu tô caminhando aí atrás da platina aí. Que eu não tenho, né? E vou querer buscar essa platina. Sim, senhor. Tá bom? Então é isso aí. Mais algumas dicas pra vocês. Se você gostou, você deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Muito obrigado a todos aí. Minha voz voltou, finalmente. Agora posso falar com vocês. Mais abertamente. De pertinho. No pé do ouvido. Minha voz voltou. E beleza. Então, vamos nessa. E eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí. Um abraço. Fui.